Salve pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferrez, espero que sim, que você esteja escapando e hoje nós vamos falar de Prometéia. Rapaz, eu passei muito tempo pra terminar de ler Prometéia porque eu fiquei enrolando, certo? Essa HQ incrível em dois volumes, ó. Hoje nós vamos falar de HQ, mas principalmente vamos falar de magia também. Se você não se interessa nesse tema, não tem problema, já sai do vídeo que nós vamos falar de magia, de Kabbalah, Rodendal, tudo relacionado a essa HQ aqui importantíssima do Sr. Alan Moore e o J.H. Williams III, certo? Também tem o Mick Gray também que participou, certo? Fez as cores, tudo aí, então, pra que se você gosta de quadrinhos, gosta desse assunto de magia, fica aí no vídeo. Se você não gosta também, de repente pode servir pra alguma coisa na sua vida, né? Vai que vai, beleza? Ó, Prometéia é um compêndio de dois volumes, né? Lançados pela Panini, do selo Black Label, da DC. E a Prometéia é uma personagem criada pela Alan Moore. Alguns estudos aí dizem que não foi criada, que já existia nos quadrinhos, mas o Alan Moore também, por ser um roteirista muito bom, ele flerta com essa coisa. Ele induz, que também foi usada já em outros quadrinhos e tal. Então tem essa coisa que você fica entre a realidade e a verdade. São 32 edições que foram lançadas no selo ABC, né? O selo ABC lá, o American Best Comics, que é um selo criado pra poder ele estar ali dentro de uma parte da image, ali, de um dos, né, dos desenhistas da image que criaram um selo. Ele foi trabalhado dentro lá do selo e depois o cara acabou vendendo pra DC de novo. E aí essa obra parou na DC, né? Então o Alan Moore ficou muito puto, porque todo o trabalho que ele fez, nesse selo entre vários personagens, ele criou a Prometéia, e aí essas 32 edições foram parar nos direitos autorais da DC, da Editora Norte-Americana também, beleza? Ó, essas 32 edições estão compiladas aqui, e elas dizem o quê, principalmente? É a história da humanidade, simplesmente, o apocalipse, simplesmente, os temas bem comuns, assim, que o Alan Moore gosta de tocar. Mas essa HQ, eu vi vários vídeos, e eu tô muito atrasado em fazer vídeos sobre isso, mas eu acho que a HQ é atemporal, sabe? Um HQ bem feito, assim como um romance bem feito, é um clássico, então se torna atemporal. E eu vi muitos vídeos na internet durante o tempo que eu terminei de ler ela, né? Eu vi vários vídeos na internet, e todos têm uma abordagem diferente uma da outra, uns pegam mais a questão da qualidade dos desenhos, que são incríveis, mano. Se você tem dúvidas sobre o J.H. Williams III, não tenha, porque, rapaz, é uma aula, uma aula de quadrinhos. O cara que quer estudar quadrinho um dia pra fazer quadrinho na vida, ele tem que vir aqui, porque a narrativa muda todo momento, todo momento muda o visual da HQ. Ele usa várias, várias coisas assim que eu nunca vi feitas em quadrinhos, entendeu? Inclusive, essa indicação desse desenhista também está escrita lá nos extras da HQ, vocês podem ler lá. Vocês sabem que eu não gosto de dar resumos sobre a obra, eu acho ruim, assim, porque você tem que ter experiência de ler a obra, então praticamente eu não vou falar da história em si, mas eu pretendo falar um pouquinho das invocações, das coisas iniciáticas que o Sr. Alan Moore coloca, né? Meu cachorro soltou aqui. O Sr. Alan Moore coloca, e é praticamente, pra quem quiser ter uma iniciação à magia, a Prometeia é uma ótima escola. Inclusive, ele fala, no segundo volume ali, o próprio Alan Moore, né? Entre os personagens ali, a sua participação nos personagens ali, ele fala que realmente o quadrinho é a melhor alternativa pra você ter uma iniciação à magia, né? E dentro da magia tem muito preconceito, as pessoas falam, ah, o negócio de magia, ah, o negócio de contra-religião. Não, não, na verdade, se você pegar pra estudar mesmo, você vai ver que a magia, o ocultismo, os ensinamentos iniciáticos aí, as escolas iniciáticas, é o começo, né? De todas as religiões também, as religiões vieram depois disso, sabe? As religiões vieram depois dessas escolas iniciáticas. Então eu vou trazer aqui algumas referências que vai que você tem interesse e fala, pô, eu queria começar a ler no paralelo à Prometeia e ler obras que pudessem ter mais sentidos pra mim, a HQ, porque você lê só a HQ, você vai passar batido. Inclusive eu vi vídeos na internet, já vi escritos também, né? Textos também dizendo que a pessoa não entendeu, ou Prometeia, ou que passou pelos desenhos, achou bonito, mas a história em si não foi compreendida, porque também não teve livros paralelos que você leu, ou conhecimentos que você poderia ter pra poder usufruir a obra. Uma coisa é você ler a obra como uma história em quadrinhos, pra você se divertir e tal, e não ter profundidade, legal também se você quer fazer isso, você comprou a obra, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá ligado? E outra questão é você poder ler os livros paralelos, as questões que você pode aproveitar muito mais a obra. Por quê? Porque ela tem várias referências. Por exemplo, ela tem dezenas de referências a Lester Crowley. Se você não leu nada do Crowley, você vai ficar boiando no que é aquelas referências. Então, HQ, aquele momento da história, ele vai ter um sentido pra você, diferente de quem já conhece a obra do Crowley. Então, a mesma coisa do Papi, que se escreve Papus, que é um mestre, um mago também, e médico também, e ele escreveu, por exemplo, esse A Kabbalah, né? Se você não tem o ensinamento da Kabbalah, você vai passar pelo quadrinho também, de forma diferenciada, porque o ensinamento da Kabbalah é muito importante. O quadrinho, ele dá um resumo ali do que é a Kabbalah, ele dá uma iniciação a você ao conhecimento, ele tira do Akashico, né? Traz pra você um pouquinho do conhecimento da Kabbalah, mas se você não tem a leitura da Kabbalah, fica, pelo menos saber o que é a Kabbalah em si, você fica boiando já na história, já dá uma boiadinha também, você vai passar batido, vai continuar se divertindo ali, mas vai passar batido, porque a referência do cara é muito alta, ele não ao Papi, que se escreve Papus, não ao Papi profundamente, né? Mas o Papi é um dos maiores mestres da magia, é importantíssimo ler ele, se você quer adentrar nesse tema, tá bom? E o Alamor não faz referência, porque não vai entregar todos os autores que ele lê, é claro, os caras não entregam, ele faz uma referência ali a Kabbalah, inclusive ele passa pela Kabbalah do Papi, e não dá o nome do Papi, porque ele não vai dar referência, você tem que ir atrás procurar. Outra leitura que eu acho importante pra você, se você quer realmente entrar nesse universo, tal, fala, pô, eu vou ler agora a obra com um pouco de conhecimento, você tem que ler pelo menos a doutrina oculta, se você não ler pelo menos a doutrina oculta da Blavatsky, você não vai também entender grande coisa. A Blavatsky é uma importantíssima estudiosa, não só com seus poderes, porque tem gente que acredita nos poderes, tem gente que não acredita, mas ela é uma estudiosa, ela é uma mulher muito importante, ela foi a primeira a pisar, a sair do conforto dela pra pisar, pra poder pegar conhecimento fora, e ela escreveu, esse aqui é um livro bem tranquilo de ler, A Doutrina Oculta, os outros delas são um pouco mais complicados, mas tem alguns livros resumidos dela também, que eu não aconselho, acho que você pode ler A Doutrina Oculta de boa, pra você também pegar esse conhecimento vindo da senhora Blavatsky, que também tem referências lá, aqui na obra do Prometé, só que não são referências propriamente diretas, passa também um pouquinho, mas o Alan Moore, ele dá uma maquiada bacana ali, é bom, pra quem manja de literatura, pra quem manja de escrever, não só ler, mas manja também de escrever, sabe que alguns pontos ali, o cara converge na história, pra poder dar sentido na história. O Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, também é outro livro que eu indico, e muita gente tem preconceito com o bode, com a coisa hermética em si, que é a coisa mais fechada aqui, entre quem conhece, mas o Dogma e Ritual de Alta Magia, é um livro importante pra você ler também, do Eliphas Levi, e se você quer entrar nesse universo, como eu disse, se você não quer, não tem problema, gente, é o que eu falei, você pode passar pelo HQ tranquilo, mas eu me senti aqui, no vídeo, com vontade de falar disso, que eu falei, pô, mano, seria tão legal pras pessoas que querem, pegar outra linha de leitura, ou pra quem já pegou um pouco dessa linha de leitura, se inspirar novamente pra poder ler, que de repente pode ser uma coisa bacana, tá? Então, Dogma e Ritual de Alta Magia, é um livro muito fácil de você achar, qualquer loja que você for, livraria, você pode achar, ou comprar aí pela internet, esse vídeo não tem intuito de deixar link nenhum, fica tranquilo, não tô te vendendo nada, só vou falar do último gibi da Comic Zone, que é minha editora, porque tá aqui separadinho, porque eu tô muito orgulhoso dele, mas não tenho ideia de te vender nada, fica tranquilo. Nenhum desses livros aqui tem link, nada não, e eu não facilito a vida de ninguém também, nesse porém, se você quiser procurar, você procura aí, se informa, tá bom? Porque senão o vídeo fica tendencioso, e a ideia aqui não é dar tendência pra editora nenhuma, pra coisa nenhuma, tá ligado? Embora o mundo tá aí aberto pra você poder estudar o que você quiser. Uma outra coisa que eu acho importante, de você ler paralelo, ou de repente a Prometéia, ou até um pouquinho antes, se você tiver paciência pra ler um volume desse, eu tenho, porque eu gosto muito, o do Israel Regadier, o Israel Regadier, ele lançou pela Madras, a Golden Dawn, esse volume aqui, esse volume aqui, a Golden Dawn. Aqui explica toda a origem, eu não vou falar a religião da Golden Dawn, porque não é uma religião, mas quando você for ler o livro, você vai entender que é muito importante, porque por essa ordem hermética aí, da Aurora Dourada, passou muita gente, muita gente mesmo, e muita gente importante, que também é citada no Prometéia, né? Então, a ordem dourada aí, ela é importante, porque ela foi criada na Inglaterra em 1888, sabe? E desde então, ela não parou de ter impactos, assim, o Crowley foi um cara que participou, o Gerald Gardner também, que é outro cara que também mexeu com a iniciação, ele participou dessa ordem aí, dessa ordem hermética, né? Porque é uma ordem fechada, mas quem quer um pouquinho de conhecimento, tá aí em livro, você não precisa participar de reuniões, que nem eu participei, de assembleias, de nada, você já pode ler em livro, olha que suave, tá bom? Só você ter, se você tiver interesse no livro, né, mano? Agora, o Papi, que é o meu autor preferido, falando de magia, ele também tem um outro livro, se você quiser entrar nesse assunto, que é o Tratado Elementar de Magia Prática, né? Essa edição aqui é da Pensamento, que é a adaptação, realização e teoria da magia. O Papi, né, ele é um cara muito estudioso, ele ficou trancado numa biblioteca, muito preciosa, em frente à casa dele, durante décadas, né? E depois ele virou médico, para poder também fazer a cura das pessoas na prática ali, né? E ele é um estudioso, para mim é fundamental. A primeira obra que eu li do Papi, eu praticamente não entendi nada, fiquei meses achando que eu era muito bom para entender, mas depois eu tive, eu assimilei a obra, diferente de você entender, de você assimilar, na minha convicção, tá? Posso estar falando besteira aqui para vocês, mas entender uma coisa e você assimilar a obra no todo, depois impactou muito o meu trabalho, a minha carreira, impactou muito o Deus foi almoçar, o Deus foi almoçar e dedicado ao Papi, tá? E o tratado alimentar da mágica prática, ele é um volume importante para você ler também, da editora Pensamento, se você quer entrar nesse tipo de leitura, tá? Um tipo de leitura que muita gente tem discriminação, fica falando, mas não sabe, que é o início de várias religiões, na verdade, acho que de todas as religiões, e para quem quer estudar mais para frente aí, se você for estudar, você vai ver que isso aqui existia, o ocultismo, depois se desdobra em vários conhecimentos que nós temos hoje, tá? Engenharia, tudo que você, biologia, um monte de estudos aí, começou aqui, são, por isso que é o ocultismo, né? Porque é o oculto, porque os caras não queriam deixar acessível para todo mundo naquela época. E hoje, se você tem essa parte acessível, você pode ler, tem muita gente, inclusive, que fica, ah, eu vou ver o vídeo, gente, o vídeo é um resumo, você vai ver um vídeo sobre a Blavatsky, é um resumo do que ela pensa, você não vai ver um vídeo de 10 horas, não tem, acho que nem na internet falando, nem da Doutrina Oculta, nem dos outros livros dela, impressionante, assim como do Eliphas Levi, como do Papi também, tá? Então, por isso que eu acho importante fazer esse vídeo, dando as referências de livros em si, tá bom, pessoal? Bom, Prometeia foi uma leitura totalmente agradável, tem uma hora ali que demorou, porque tem uns extras ali, que eu acho, ah, me esgotou os extras, mas a gente lê tudo, né? Porque a gente é verme, como dizem os caras do colecionismo, né? Verme tem que ler tudo, então você lê tudo, até pra poder fazer o vídeo aqui, pra comentar, né? Mas foi uma obra, assim, impressionante, foi uma das maiores obras que eu li do Alan Moura, assim como do Inferno, assim como o Atma, assim, ela tá no padrão meio monstro do pântano e do Inferno, ela supera as outras obras em quadrinhos, assim, realmente é uma obra completa sobre magia, se você souber pegar as referências e tudo, você também vai se divertir muito, porque a história é muito boa, o Apocalipse é muito bem feito, a parte do Apocalipse, é uma visão totalmente diferente, não é à toa que o Alan Moura é um dos maiores, não, um dos maiores não, o maior, né? Escritor de quadrinhos de todos os tempos, porque eu duvido alguém pegar esse título dele aí, mesmo ele tendo parado pra ir pra literatura, né? Inclusive, estamos esperando aí as obras literárias saírem aqui no Brasil, né? As traduções saírem aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Outra coisa que eu queria falar antes de terminar é o seguinte, a minha editora Comic Zone, eu sou co-editor, co-dono da Comic Zone junto com o Tiago Ferreira, e a Comic Zone acaba de lançar um quadrinho que eu acho essencial também pra sua coleção, se você não conhece ainda a obra do Flávio Colim, nem do André Diniz, que é um cara, um desenhista incrível, um roteirista incrível, o André Diniz, inclusive, começou como roteirista, e depois veio a desenhar também, hoje ele tem um trabalho desenhando e escrevendo, né? O Flávio Colim é um cara incrível, se você não conhece, tem que conhecer, e a gente publicou o Fawcett, essa HQ aqui, olha que coisa linda, o que que diz no Fawcett? Qual é a história do Fawcett? Mano, esse Fawcett aqui é tipo Indiana Jones, só que original, é baseado em fatos reais, tá ligado? Os caras vão atrás numa expedição, eles montam uma expedição e vão atrás de uma cidade perdida de ouro, aí tem os índios, os caras vão viver numa tribo, tá ligado? E a gente fez pra essa edição uma abertura totalmente inédita, um texto inédito de abertura, e também colocamos um capítulo de como surgiu o personagem, coisa que não tinha na outra edição que saiu no Brasil. O Flávio Colim, ele é conhecido como um dos maiores desenhistas do Brasil, tem um traço único, assim, você já conhece o traço de feito, e se você não deu uma oportunidade pra Fawcett, é divertido, é muito legal, e é brasileiro, mano, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, tá ligado? De ter publicado isso aqui, porque é a memória do Brasil, é a memória dos nossos autores, um autor importantíssimo, o Flávio Colim, se você não conhece, dá uma pesquisada aí, tá bom? E você pode adquirir essa obra, entre outros quadrinhos que a gente está publicando também, beleza? Quero agradecer aqui o Davi da Onda Sul, me mandou a peita nova, e me mandou boné novo da Onda Sul, brigadão Davi, se vocês querem comprar boné pesado, camiseta da hora, feita na quebrada, certo? Gerar a renda local, entra no site da Onda Sul, www.undasul.com.br, tá bom? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, deixe nos comentários aí, se você leu Prometeia, se você curtiu, as dúvidas que você tem de repente no quadrinho, eu, às vezes, não consigo responder todas as dúvidas, porque eu também não manjo de tudo, isso aí tem os caras que estudam a quadrinho, que manjam, mas, como leitor, eu te respondo aí, principalmente sobre o ocultismo, aí se vocês gostaram do assunto, a gente faz um outro vídeo depois, falando de outras obras raras que eu tenho, inclusive, que a gente pode trazer aqui, tá bom? Do Crowley, da Bravatsky, e de outros autores que também ficaram renegados e não foram relançados, a gente pode fazer isso aí, porque é um assunto que eu estudo há muitos anos, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tamo junto.